Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios, que é na apostila 4, as aulas números 33 e 34. Formar repertório liberdade. Então, pessoal, foi solicitada a leitura dos textos teóricos e a proposta de número 9, três grandes concepções filosóficas da liberdade. A primeira grande teoria filosófica da liberdade é exposta por Aristóteles em sua obra ética Nicômaco e, com variantes, permanece através dos séculos, chegando até o século XX, quando foi retomada por Sartre. Nessa concepção, a liberdade se opõe ao que é condicionado externamente, necessidade, e ao que acontece sem escolha deliberada, contingência. Diz Aristóteles que é livre aquele que tem em si mesmo o princípio de agir ou não agir, isto é, aquele que é causa interna de sua ação ou da decisão de não agir. A liberdade é concebida como o poder pleno e incondicional da vontade para determinar a si mesma ou para ser autodeterminada. É pensada também como ausência de constrangimentos externos e internos, isto é, como uma capacidade que não encontra obstáculos para se realizar, nem é forçada por coisa alguma para agir. Trata-se da espontaneidade plena do agente, que dá a si mesmo os motivos e os fins de sua ação, sem ser constrangido ou forçado por nada e por ninguém. Assim, na concepção aristotélica, a liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis, realizando-se como decisão e ato voluntário. Contrariada, contrariamente ao necessário ou à necessidade, sob a qual o agente sofre a ação de uma causa externa que o obriga a agir sempre de uma determinada maneira, no ato voluntário livre. O agente é causa de si, isto é, causa integrante de sua ação. Sem dúvida, poder-se-ia dizer que a vontade livre é determinada pela razão ou pela inteligência. E nesse caso, seria preciso admitir que não é causa de si ou incondicionada, mas que é causada pelo raciocínio ou pelo pensamento. Sartre levou essa concepção ao ponto limite. Para ele, a liberdade é a escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu mundo. Quando julgamos estar sob o poder de forças externas mais poderosas do que a nossa vontade, esse julgamento é uma decisão livre, pois outros homens, nas mesmas circunstâncias, não se curvaram e nem se resignaram. Em outras palavras, conformar-se ou resignar-se é uma decisão livre, tanto quanto não se resignar e nem se conformar, lutando contra as circunstâncias. Quando dizemos estar fatigados, a fadiga é uma decisão nossa. Quando dizemos estar enfraquecidos, a fraqueza é uma decisão nossa. Quando dizemos não ter o que fazer, o abandono é uma decisão nossa. Ceder tanto quanto não ceder é uma decisão nossa. Por isso, Sartre afirma que estamos condenados à liberdade e é ela que define a humanidade dos humanos, sem escapatória. É essa ideia que encontramos no poema de Carlos Drummond, quando afirma que somos maiores do que o vasto mundo. É ela também que se encontra no poema de Vicente de Carvalho, quando nos diz que a felicidade está sempre apenas onde há pomos. E nunca há pomos onde nós estamos. Somos agentes livres, tanto para ter quanto para perder a felicidade. A segunda concepção da liberdade foi inicialmente desenvolvida por uma escola de filosofia do período helenístico, o estoicismo, ressurgindo no século XVII com o filósofo Espinosa e no século XIX com Hegel e Marx. Eles conservam a ideia aristotélica de que a liberdade é autodeterminação ou ser causa de si. Conservam também a ideia de que é livre aquele que age sem ser forçado nem constrangido por nada ou por ninguém. E, portanto, age movido espontaneamente por uma força interna pública. No entanto, diferentemente de Aristóteles e de Sartre, não colocam a liberdade no ato de escolha realizado pela vontade individual, mas na atividade do todo, do qual os indivíduos são partes. Como podemos observar, essa concepção não mantém a oposição entre liberdade e necessidade, mas afirma que a necessidade, as leis da natureza, as normas, as regras da cultura e as leis da história é a maneira pela qual a liberdade todo se manifesta. Em outras palavras, a liberdade é livre porque se põe a si mesmo na existência e define por si mesma as leis e as regras de sua atividade. E é necessária porque tais leis e regras exprimem necessariamente o que ela é e faz. Liberdade não é escolher, é deliberar, mas agir ou fazer alguma coisa em conformidade com a natureza do agente, que no caso é a totalidade. O que é então a liberdade humana? São duas as respostas a essa questão. Primeiro, a primeira afirma que o todo é racional e que suas partes também o são, sendo livres quando agirem em conformidade com as leis do todo, para o bem da totalidade. Dois, a segunda afirma que as partes são de mesma essência que o todo e, portanto, são racionais e livres como ele, dotadas de força interior para agir por si mesmas. De sorte que a liberdade é tomar parte ativa na atividade do todo. Tomar parte ativa significa, por um lado, conhecer as condições estabelecidas pelo todo, conhecer suas causas e o modo como derivam nossas ações. E, por outro lado, graças a tal conhecimento, não ser um joguete de condições e causas que atuam sobre nós, mas agir sobre elas também. Essa terceira concepção da liberdade introduz a noção de possibilidade objetiva. O possível não é apenas alguma coisa sentida ou percebida subjetivamente por nós, mas é também e sobretudo alguma coisa inscrita no coração da necessidade, indicando que o curso de uma situação pode ser mudado por nós, em certas direções e sob certas condições. A liberdade é a capacidade para perceber tais possibilidades e o poder para realizar aquelas ações que mudam o curso das coisas, dando-lhe outra direção ou outro sentido. Na verdade, a não ser aqueles filósofos que afirmaram a liberdade como um poder absolutamente incondicional da vontade, em quaisquer circunstâncias, como fizeram por razões diferentes, quente e sartre. Os demais, nas três concepções apresentadas, sempre levaram em conta a tensão entre a nossa liberdade e as condições naturais, naturais, culturais, psíquicas, que nos determinam. As discussões sobre as paixões, os interesses, as circunstâncias, históricos e sociais, as condições naturais, sempre estiveram presentes na ética e, por isso, uma ideia como a de possibilidade objetiva, sempre esteve pressuposta ou implícita nas teorias sobre a liberdade. A proposta 9 é, com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, que diga um texto dissertativo argumentativo, em norma, culta e escrita da língua portuguesa sobre o tema, o trabalho na construção da dignidade humana, apresentando experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Boa produção! Muito obrigada por acompanharem a correção e a leitura dos textos teóricos. Nos vemos, então, em nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até! Um beijão para vocês e até!